Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí, eu sou o professor Renato Fernandes da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, esse é mais um vídeo para auxiliar todos nós aí nesse momento de fechamento do DED, que a gente sabe que todo trimestre é uma loucura, todo ano a secretaria, é brincadeira, eu não vou nem falar não o que eu estou pensando não, é brincadeira gente, a gente sabe disso, então, e tudo gente, é novidade, a gente tem que correr atrás, o que eu acho interessante é isso, a gente tem que correr atrás de tudo para a gente saber fazer as coisas certas, ou pelo menos procurar fazer as coisas corretas, então, eu custei pelo menos para entender esse sistema aqui, essa lógica que Deus aqui, e eu estou passando para vocês aqui, bom, espero que ajude vocês aí também, para solucionar os problemas, estou aqui na, vou fechar aqui, por exemplo, uma turma aqui, vou falar de fechamento, agora fechamento do DED, então, para me fechar uma turma, eu tenho que pegar aqui, vou escolher a turma aqui, vou lá no trimestre, pesquisar, só tem dois lançamentos, então, eu tenho que fazer o que, eu tenho que lançar aquela recuperação, né, então, vem aqui nela, eu vou abrir o campo lá de recuperação, vale 25, descrição, recuperação do primeiro trimestre, pronto, está aqui, agora você vem aqui, ó, e coloca a recuperação, tá, então, vou lá em salvar, pronto, aí aqui você vai inserir as notas, né, cliquei aqui para inserir a nota dos alunos, bom, aí a gente está aqui na, já criei já na atividade, então, está aqui, criei, né, já inseri lá, vai inserir as notas aqui agora, aí o que é que é o, o que a gente vai fazer de agora, o que a gente, né, a dica é o seguinte, está vendo aqui que tem alunos aqui, ó, com, com zero, né, e alunos sem nota, tá, esses aqui sem nota, tá, sem nada aqui, é porque estão com a média, tá, e os alunos com zero, zero, é porque não fizeram nada, atividade nenhuma, né, inclusive a recuperação, tá, aí, ah, mas por que que eu vou colocar isso aqui, por isso aqui, ó, quer ver, ó, quando você clica aqui, ó, ver detalhes, vai aparecer lá, ó, esse aluno aqui, ó, ele está com 25 pontos, né, aí aparece aqui para ele, para a gente, ó, a nota dele foi essa aqui, ó, a boletinha vai seguir, não é que, ó, o pet, vai te dar complementar, tá, a recuperação vai ter só um risquinho aqui, ó, não, 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 não tem que, ele não precisou de recuperação, tá, então a lógica que a gente pensou foi essa, né, porque eu não preciso você chegar aqui e repetir a nota ali, depois eu chegar aqui e colocar 25 aqui, ó, não vai mudar nada, tá, você vê aqui, ó, ó, o que que vai mudar, tá vendo, ó, mudou nada, ó, recuperação bem mesmo, vai ficar com 25 lá, e pra quê? Então, não precisa disso, né, vai ter dois trabalhos, então, aqueles alunos que não entregaram nada, fizeram nada, atividade nenhuma, vai colocar 00, porque senão o sistema não aceita, pra fechar. Agora, aqueles aqui, ó, que tem atividade feita, né, tem a média, que está com a média, no caso, você pode deixar sem nada, tá, porque se você colocar aqui 00, por exemplo, pode até colocar, né, o que que vai acontecer, ó, vou voltar lá, ó, aparecer lá, 00, tá, pode, cadê, aí fica o seu critério, fecha do mesmo jeito, tá, gente, colocar 00 aqui, sair, botando 0 assim, embaixo aqui, fecha do mesmo jeito, tá, a diferença que vai ficar naqueles alunos que tem a média, certo, aqueles que conseguiram a média, ó, vai ficar só o tracinho lá, tá, e aqui, ó, tá vendo que eles estão até diferente a cor, ó, tá, então, a dica é essa aí, como sempre, né, a gente, pra gente auxiliar um ou outro, né, porque esperar na secretaria, a gente tá enrolado, hein, o prazo termina aí, e eles não querem saber, sexta-feira termina o prazo aí, e eles não querem saber, né, que é o diário fechado aí, agora, é, é engraçado, porque não auxilia a gente quase nada nesse sentido, né, então, a gente tem que correr atrás aí, então, aí agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou fechar, né, agora eu vou conseguir fechar esse bimestre aqui, ó, tá, aí eu vou lá, já tá aqui já, salvo, né, não sei de salvar nada, você vai só sair, agora eu vou lá em fechar bimestre, tá, estimulidade avaliativa, vou escolher a turma que eu, que é aquela ali que eu peguei, tá, ó, vocês vão ver que vai fechar, normalmente, ó, toca lá, bimestre, fechar bimestre, vou dar aqui a mensagem lá, tal, tal, dá ok, ok, ó, bimestre fechado, com sucesso, beleza? Então, lembrando, se foi útil esse vídeo aí, compartilha com nossos colegas aí, professores aí, pra ajudar também eles, né, e se não é inscrito no canal, inscreve no canal aí também, não custa nada, ajuda demais gente aí, tá, deixa aquele like também, ajuda pra caramba aí, então, um abraço todo mundo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.